Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição. Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje aqui galera, vamos falar da nova atualização do Playstation 4 que foi disponibilizada hoje, mais cedo, dia 24. É uma atualização que muitos chegam a se perguntar se veio alguma coisa ou se é só uma atualização pra corrigir alguns problemas e etc. E eu já vou logo dizendo, sim, é uma atualização para estabilidade, só pra corrigir problemas. E o que é bem engraçado nessa atualização é que o código do número dela está diferente. Porque pra quem não sabe, esse mês ainda tivemos outra atualização, que foi a atualização 5.53. Essa atualização agora é a segunda do mesmo mês, que é a atualização 5.53 barra 1. Ou seja, dá a entender tudo, né, que essa atualização de hoje, ela foi pra arrumar o que a outra atualização que teve esse mês não fez. Que foi a 5.53, né. Por isso que fizeram essa de hoje, 5.53 barra 1. Que é a continuação da atualização que tivemos esse mês, que não resolveu. Então essa veio pra resolver, segundo a Sony, né. Tipo assim, corrigir os problemas, deixar o console com mais estabilidade e etc. E pelo que as pessoas viram na atualização e pesquisaram no videogame, não tem nenhuma adição não. E é de entender que não vai ter nada mesmo. Porque quando é as atualizações assim, tipo... É tipo 5.53 igual a essa, 5.54, as atualizações assim, elas só vem pra corrigir problemas. Aí quando vem as arredondadas, né, que é tipo 4.0, 4.50, 4.60. Quando é a mais arredondada, aí sim já vem a adição. Vocês podem sempre reparar isso, né. Ou seja, atualização de hoje aí, pra quem ficou na dúvida, é só pra corrigir erros e deixar o console com mais estabilidade, né. Eu acho que a Sony devia arrumar mais essas atualizações, mano. Tudo bem que as atualizações aí vêm na intenção de deixar o console melhor. Mas, cara, dá pra ver, por mais que é pra corrigir e ficar melhor, dá pra ver que as atualizações às vezes vêm quebradas. Porque eles mandam uma pra corrigir e acaba que ela não resolve. E duas semanas depois, igual nesse caso, eles teve que mandar outra atualização, cara. Outra atualização. Que é da mesma. Só que pra corrigir é a mesma coisa que devia ter feito na anterior. Então, assim, a Sony devia, sei lá, mano, fazer umas atualizações melhores, assim, que manda uma, já corrige, já fica por mês inteiro. E não fica mandando aquele tanto de update e etc. Lembrando que, pelo menos, né, por mais que seja isso, essa atualização é pequena. Ela é 71 MB, não é obrigatório atualizar, mas é óbvio que é bom atualizar porque deixa o console melhor e deixa menos bugado, né. Então, não é obrigatório, mas é bom atualizar pra deixar o console mais suça, né, mais suave e tudo mais, certo? Então, galera, a informação do vídeo era essa, era vídeo rápido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu até falei demais nesse vídeo pra ser só isso. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Gostou, então, clica aqui embaixo no gostei e me segue aí no Twitter, aqui embaixo, Instagram, que eu uso bastante, conversa com a galera. E se inscreve aí no canal, se caso você é novo, pra não perder nenhum vídeo, isso aqui todos os dias, fechou? Então é isso, galera, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!